Olá, bem-vindo a mais uma aula de computação gráfica para embalagens. A nossa aula hoje, ela dá início ao último tópico que a gente tem na nossa disciplina, que é a parte de renderização. Então, vocês já viram vários conteúdos de como criar várias partes da embalagem, inclusive fizeram já o projeto gráfico, estão fazendo o projeto gráfico de uma embalagem, então isso baseado na faca de corte. No momento que você tem isso pronto, então já tem o projeto gráfico da embalagem pronto, o que falta é conseguir mostrar na forma de embalagem mesmo, não só ela ali planificada. Então, por isso que a gente começa agora a trabalhar com renderização. E a gente vai começar a nossa renderização usando a renderização do Illustrator. Isso porque o Illustrator nos permite fazer o tipo de renderização mais simples possível entre os programas que eu vou mostrar para vocês. É uma renderização que é tão simples que, na verdade, ela não pode ser feita com formas mais complexas. A gente vai criar a forma tridimensional dentro do Illustrator e vai fazer a renderização por ali. Não fica nenhum resultado fotográfico, não espere isso. É mais uma visualização. Se você for, por exemplo, fazer uma geração de alternativas para uma embalagem e quiser mostrar várias possibilidades, mas sem fazer o rendering final por aqui, você pode usar o Illustrator com esse objetivo. Então, funciona muito bem quando você tem uma embalagem tipo caixa. Embalagens do tipo garrafa, coisas assim, você até consegue fazer, mas não vai ter uma qualidade tão boa de resultado ali de renderização. Mas a gente consegue montar a forma tridimensional também. Mas eu recomendo mais para realmente fazer uma embalagem tipo caixa. Estamos, então, aqui no Illustrator para começar a trabalhar a renderização. E antes da gente chegar realmente na renderização da embalagem, de trazer uma embalagem para cá, eu preciso mostrar para você como que a gente trabalha a tridimensionalidade no Illustrator. Tem duas opções, a parte de extrusão em Beezel e a parte de revolução. As duas a gente consegue chegar por esse menu aqui, efeito 3D. Então, aqui em cima, efeito 3D. E é o seguinte, na extrusão em Beezel, para quem já trabalha com software de modelagem, um Solidworks, uma coisa assim, fica bem fácil entender que eu vou ter uma forma, e essa forma vai ganhar uma profundidade. Então, é como se eu replicasse essa forma várias vezes atrás dela, ganhando uma profundidade. Então, criando um perfil, no caso aqui seria um perfil quadrado. Já a revolução, a ideia é que eu teria, por exemplo, vou colocar aqui como se fosse um eixo de rotação. Então, essa forma, ela giraria ao redor desse eixo, e aí acabaria formando um cilindro. Então, vamos ver na prática como é que faz isso. Vou começar selecionando um objeto que eu quero fazer tridimensional, no caso, vou mostrar primeiro a extrusão. Então, selecionei aqui o objeto. Reparei em uma coisa que vai fazer a diferença, tá? Ele é um objeto branco que tem uma linha aqui, um contorno preto. O contorno tá bem fininho, mal dá pra perceber, mas daqui a pouco vocês vão ver como isso vai fazer uma diferença bem grande. Então, eu vou lá em cima, efeito 3D, extrusão em bísel. E aí, ele já fez aqui uma extrusão inicial, né? Padrão aqui do programa, de 50 pontos. Ele trabalha aqui dentro dessa janela com pontos, mas você pode colocar qualquer medida que você quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui, não sei, 100 milímetros. Eu nem vi qual foi o tamanho daquela forma ali. Eu só fiz uma forma aleatória pra aula. Mas eu vou botar aqui 100 milímetros. Ó, ele fez uma extrusão de 100 milímetros. Lembra que eu falei da linha preta que faria diferença? Tá aqui, ó, o contorno, a lateral desse meu objeto extrudado é preta. Então, ficou bem esquisito da maneira como tá aqui, porque eu não consigo ter a percepção de luz e sombra. Então, eu vou editar isso. E onde que eu edito isso? Bom, eu posso vir aqui diretamente, né, nas cores, como vocês já conhecem. Ó, coloquei a linha branca. Então, eu já consigo perceber luz e sombra aqui nesse meu objeto, que foi extrudado. E se eu quiser alterar as configurações do extrudado, não vai ser vindo aqui no efeito 3D, extrusão em bísel. Isso aqui vai dar erro, ó. Ele não consegue fazer, ele vai aplicar uma outra ocorrência, né? Então, eu vou ter um extrudado e um outro extrudado atrás dele. Então, olha só, vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, um extrudado depois de um outro extrudado. Fica uma coisa meio esquisita. Então, pra gente corrigir aquele extrudado que vocês já fizeram, a gente vai no menu chamado aparência. Esse menu, se não tiver disponível aqui no menuzinho, vocês podem ir lá em janela, mas ele é esse solzinho aqui, tem esse ícone de sol. Então, aqui em aparência, você vai conseguir visualizar tudo que foi aplicado a esse objeto. Então, a gente consegue ver que eu tenho um traçado de um ponto branco, como é que são as configurações dele, enfim. E tem aqui a parte de extrusão em bísel. Cliquei ali, voltei naquela janelinha que você já conheceu. Eu vou aumentar aqui, achei que 100 milímetros ficou pouco. Vou botar aqui 180 milímetros, por exemplo. Ó, já ficou com uma carinha que pra mim tá melhor. E agora, eu consigo ver outras possibilidades também, tá? Sombreamento plástico. Então, como é que é essa superfície? Isso aqui tem a ver com a maneira como a luz chega aqui nesse meu objeto. Eu posso botar um sombramento plástico, um sombramento difuso, que não vai dar pra visualizar tão bem por aqui. Vou botar em mais opções, que vocês vão conseguir perceber melhor. Ó, o difuso, como é que seria? O plástico, como seria? O plástico, ele tem esse ponto mais brilhante, né? Vai depender da forma, vai depender de uma série de configurações, mas vocês conseguem fazer esse ajuste de luz aqui, nesse menu. Então, em mais opções. Consigo também girar o meu objeto. Ó, isso pode ser interessante, né? Porque a gente consegue uma visualização rápida de vários ângulos aqui do objeto. E, por enquanto, é isso. Daqui a pouco a gente vai ver mais. Mas essa aqui é a função mais básica, tá? E, na revolução, então, tenho aqui meu objeto. Efeito 3D, revolução. Lembra aqui da linha preta? Mesma coisa, tá? Vou colocar aqui a linha. Vou botar branca. Ó, tá aqui meu objeto. Então, voltei ali na aparência para poder ajustar ele, né? E eu tenho aqui a possibilidade de girar. Mesma coisa que eu fiz com o outro. Possibilidade de modificar o tipo de sombreamento. Então, como é que é a superfície, se eu quero aumentar luz ambiente, enfim. Isso aqui você vai ter que realmente experimentar, mexer e ver o que funciona melhor para o seu objetivo, para a sua renderização. Aqui no efeito 3D, que talvez você esteja se perguntando, o que é esse bezel aqui? Extrusão é fácil, revolução é fácil. Agora, bezel é uma palavrinha que talvez a gente não conheça tanto, né? Então, vou mostrar para vocês. A ideia é o seguinte, quando eu vou fazer uma extrusão, o padrão é ele estudar exatamente essa forma original que eu tenho, né? No caso, o quadrado, estudar isso para trás aqui e aí é reto. Agora, no bezel, ele vai permitir fazer uma forma um pouco diferente de extrusão. Então, por exemplo, vou colocar aqui esse bezel ondulado. O que ele fez? Na hora que eu dou uma girada aqui e seguro o mouse, eu consigo ver a estrutura que ele criou. Ele criou uma estrutura ondulada ali, pode não ser muito fácil de ver, de enxergar. Eu posso aumentar essa altura, então, está em uma altura de 4 pontos, vou aumentar bastante só para você, não foi demais. Para ficar mais claro, né? O que é isso que ele está fazendo. Então, ele está criando esse bezel ondulado. Ficou bem esquisito. Vou botar aqui um bezel clássico. Pode ser que você não encontre uma utilidade para esse bezel. Depende do tipo de objeto que você está criando. Para a embalagem, dificilmente vai realmente precisar usar esse bezel, tá? Ele fica... Na maior parte das vezes, ele fica meio estranho, assim, para a embalagem. Mas, se você for criar algum objeto tridimensional com outro objetivo dentro do Illustrator, às vezes, para fazer parte de alguma arte, alguma coisa assim, talvez até valha a pena você trabalhar com o bezel. Agora, no nosso trabalho em si, você vai usar pouco. Eu vou cancelar, não gostei desse bezel. Eu vou mostrar aqui o bezel na revolução. Revolução, eu não tenho bezel, tá vendo? Tanto é que o nome é, ó, extrusão e bezel. O que eu tenho aqui é esse deslocamento. Deslocamento, o que é o deslocamento? Ó, tá vendo o que ele fez? Zero pontos, ele está vindo a partir, realmente, do eixo. Esse aumento aqui, ó, ele deixou um buraquinho. Então, ele pegou o eixo e trouxe um pouquinho mais para cá. Então, ele usou aquele eixo, mas ele fez a revolução a partir de uma certa distância que foi colocada ali. Também vai ser usado se você for fazer alguma coisa tipo isso aqui, né, que tem esse furo. Mas, de novo, assim, o Illustrator não é o local para você trabalhar ferramentas de dimensional com formas mais complexas. Para isso, você tem Solidworks, você tem outras opções, né, você tem Blender, Maya, enfim, tem uma infinidade de programas específicos para isso, que vão ter um resultado muito melhor do que o Illustrator, tá? Então, agora que você já sabe como usar a ferramenta de tridimensionalidade aqui no Illustrator, vamos começar, então, a trabalhar com a embalagem. Eu vou deixar esse aqui oculto. Eu já trouxe para cá uma embalagem. Essa embalagem não é uma embalagem minha, ela está bem pequenininha, porque, na verdade, essa prancha que eu tenho aqui, essa prancheta, ela é bem grande, não é a embalagem que é pequena, é a prancheta que é gigante. Mas, essa embalagem, então, ela é uma embalagem que eu escaneei, tá? Dá para ver até as marcas aqui de cola. Eu preferi usar essa daqui porque eu não tinha uma embalagem, um projeto aqui gráfico de embalagem vetorizado, então, eu preferi trazer uma já real, né, já pronta para vocês. Mas, a ideia é que você consiga usar isso, fazer isso com uma embalagem que você tenha projetado. Então, o processo vai ser exatamente o mesmo, tá? Bom, então, eu trouxe essa embalagem. Eu vou querer fazer uma ferramenta, usar essa ferramenta de tridimensionalidade para criar a forma dessa embalagem. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu tracei esses retângulos, né, tentando entender a forma, como é que era a forma dessa embalagem. Claro, que como é uma embalagem real, então, que foi escaneada, não vai ser tão preciso quanto seria uma embalagem feita por você, né, vetorizada, toda alinhada direitinho. Aqui, eu tenho algumas imperfeições resultantes desse processo de montagem, desmontagem, vinco, enfim. Então, por exemplo, se você ver essa última face aqui, ó, tá vendo que ela deveria, né, ser uma vertical. Na hora que eu coloco ali o retângulo, ela tá um pouquinho deslocada. Então, mas a gente vai fazer mesmo com essas imperfeições, tá? Bom, começamos, então, criando o sólido que vai formar essa minha embalagem. Então, já de cara, a gente consegue entender, né, que essa embalagem, como ela é tipo uma caixinha, ela vai usar a ferramenta de extrusão. E como é que eu faço, então? Eu vou precisar saber as medidas, então, dessa embalagem. Como eu falei, eu já coloquei aqui pra você esse rascunho aqui por cima, né, desses retângulos aqui traçados, indicando os tamanhos dessa embalagem. Então, eu consigo ver aqui, em cima, ó, que ela tem 65 milímetros por, ó, aqui, na verdade, deveria ser 95 milímetros, provavelmente, tá? Então, alguma coisa aqui do scanner, que eu confesso que eu não me atentei a esse ponto. Essa ferramenta aqui, ó, restringe proporções de largura e altura. Então, eu posso deixar ligada ou desligada. Eu vou deixar desligada, porque o que acontece? Se eu coloco aqui desligada, 95 aqui, 65 aqui, beleza, tá certinho. Vou dar um Ctrl Z. Se isso aqui tivesse ligado, ele ia fazer a mudança proporcionalmente. Então, na hora que eu botei 95, ele mexeu ali no outro. Eu não quero isso, tá? Então, eu vou deixar desligado isso aqui e deixar 95 milímetros. Bom, 95 milímetros, essa vai ser a base, então, da minha embalagem, tá? Então, ela tem 95 milímetros por 65, né, é esse retângulo. E a espessura dela vai ser de, ó, 36 milímetros, que é o que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer em uma outra camada. Eu vou primeiro selecionar, então, essa face. Opa, essa aqui de baixo. Lembrar desse valor da profundidade, né, de 36 milímetros. Então, eu vou criar aqui uma nova camada. Tá aqui. Então, vamos lá. Em efeito, 3D, extrusão em beijão. Lembrando que eu tenho aqui 36 milímetros, foi o que eu coloquei. Olha só, olha como tá formando. Lembra que deu aquele probleminha lá da linha preta e do, enfim, que não dá pra ver o sombreamento? Aqui eu tenho o objeto branco, né? Quer dizer, o objeto sem cor. Então, eu vou botar o objeto branco aqui. A linha no fundo, tanto faz. Então, eu vou deixar ela invisível. Mas essa é a minha embalagem, a forma da minha embalagem. Só que ainda tá muito distante, né, do que essa embalagem realmente vai ser. E a parte mais complicada de todo esse processo, no fundo, acaba sendo fazer realmente o projeto gráfico da embalagem. Então, são muitos elementos, né? Mas isso é algo que é trabalhoso. Mas você, nesse momento, provavelmente já conseguiu fazer, já fez no seu... Nesse processo de evolução aqui no Illustrator, na parte de embalagens que a gente tá tendo. Então, você já tem isso pronto. Aqui, como eu falei, eu tenho de uma embalagem que eu escaneei. Mas, no fundo, o processo vai ser o mesmo. Pra uma embalagem escaneada ou pra uma embalagem que você tem aí. E a única diferença, né, que aqui eu tenho já de cara um bitmap e você tem uma imagem vetorial. Bom, o que eu vou precisar agora? Você usa esse tipo de visualização, né, da imagem planificada, da embalagem planificada, quando você precisa imprimir o seu projeto, né? Vai imprimir a embalagem, vai produzir a embalagem. Enfim, vai estudar a questão de distribuição na folha e outras questões. Mas pra fazer a renderização, a gente não precisa da embalagem nesse formato aqui. A gente precisa das faces individuais da embalagem. E eu já fiz essa separação das faces com a maior parte das faces. Eu deixei duas de fora pra poder mostrar pra vocês. E vou mostrar, então, como é que a gente faz, tá? Voltei aqui nas camadas. Ó, então... Eu tenho, né, essa camada aqui, que é o scanner, então é o original. E eu comecei a fazer a separação. Então, eu tenho a face de baixo, eu tenho a face de cima, eu tenho a face de trás. Mas eu tenho a face, uma lateral 1, que eu chamei de lateral 1, né? A face da frente. E falta essa outra face aqui, que é a lateral 2. Percebam que aqui tem uma quebrinha, né? Isso porque, como eu falei, essa embalagem já sofreu bastante, né? Foi dobrada, desdobrada, foi... Enfim, então, teve um leve... Leve um desalinhamento aqui, que me fez optar por fazer essa separação, trazendo um pouquinho mais pra cá do que mantendo aqui na linha original. Assim funcionou melhor em termos de separação dessa face. Bom, então, falta agora eu fazer essa última face aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Lembra que eu comentei que eu fiz essa separação aqui em cima, né? Com os retângulos que são cada face, né? Então, que comportam cada face. Bom, eu vou tirar aqui o bloqueio. Quero copiar esse retângulo daqui. Copiei. Agora, eu vou vir aqui... Criar uma nova camada. Essa camada vai ser lateral 2. Ctrl F. Eu acabei de copiar o retângulo exatamente no mesmo local em que ele estava. Vou deixar invisível aquela camada, tá? Tá aqui o retângulo. E agora eu preciso copiar essa imagem original escaneada que eu tenho ali. Então, eu vou copiar ela. Ctrl C. Mesma coisa. Ctrl... Deixa invisível aqui. Ctrl F. Ela tá aqui na frente, né? Então, meu retângulo acabou ficando lá atrás. Eu vou usar um atalho aqui de teclado. Ctrl Shift com o chefe do lado esquerdo. Joguei lá pra trás. Lá pro fundo. Mais pro fundo de tudo. Ctrl Shift com o chefe do lado esquerdo. Manda pro fundo. Ctrl Shift com o chefe do lado direito. Manda pra frente. Se você preferir fazer no mouse, Então, eu tenho aqui a opção de organizar, ó. Trazer pra frente e enviar pra trás. Bom, tá aqui então. E agora eu vou criar uma coisa que é a máscara de recorte. Eu vou deixar invisível as outras camadas aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor o que eu tô fazendo, tá? Então, eu tenho no momento essa imagem escaneada e tenho esse retângulo. Eu vou selecionar os dois ao mesmo tempo. Botão direito. Percebam que o retângulo tá por cima da imagem. Criar máscara de recorte. Ó, tá aqui. Acabou de fazer o recorte daquela fase. Agora, eu preciso criar uma... Levar isso aqui pra um local específico aqui do Illustrator pra conseguir aplicar na minha embalagem. Eu vou duplicar essa camada só pra vocês conseguirem perceber um erro comum que acontece, tá? Então, duplicar lateral 2. Bom, vou bloquear, deixar invisível. Vamos trabalhar com essa daqui primeiro. Então, pra eu poder aplicar essa minha imagem, né, esse meu projeto gráfico à embalagem, eu vou precisar que essa embalagem, ela esteja, né, essa face da embalagem, ela esteja transformada em um símbolo aqui no meu Illustrator. O que é o símbolo? Tem um menuzinho aqui do lado. De novo, se não tiver disponível, você sempre pode vir em janela. E aqui tem praticamente todas as janelas, as ferramentas que você pode precisar. E aí, é só ativar aqui, tá? Mas, então, ela tem esse símbolozinho aqui de uma pausa, né, carta de pausa. E aí, clico aqui, a frisinha, abre essa janela de símbolos. Pode ser que você já tenha alguns aqui, a maioria desses, esses azulzinhos, esses iniciais, eu já tinha no meu Illustrator como padrão. E tem alguns outros aqui que eu criei, que são as faces da embalagem, né. E agora, eu vou criar, então, essa última face que eu preciso. Lembra que eu criei a máscara de recorte? Quando eu boto aqui o mouse em cima, eu, inclusive, consigo ver um retângulo azul, né, que acende, que ele indica o tamanho original da imagem, então, que ele foi criada a máscara de recorte. E a ideia é que, quando você vai criar o símbolo, é simplesmente você pegar, arrastar, aqui, ó, já fica com o maisinho ali, e ele vai te dar a opção de criar um novo símbolo. Eu vou botar aqui, lateral 2, errada, porque essa tá errada, tá? Eu tô fazendo de propósito, pra mostrar pra você um erro que pode acontecer aí. Na verdade, tem dois erros que podem acontecer aí. Um, é que se você tá trabalhando com uma imagem que foi trazida aqui pra dentro do programa, do documento, aliás, mas que é uma imagem externa, essa imagem, ela vai vir como linkada, e ela não funciona como imagem linkada, tá? Pra você criar o símbolo, você precisa da imagem incorporada, que aí é aquele passo a passo que a gente viu na última aula. É só dar uma olhadinha no vídeo, se você não assistiu. Então, lateral 2, errada. E eu vou criar agora a lateral 2 certa. Tô fazendo de propósito, que eu vou mostrar pra você daqui a pouco, porque tem que fazer do outro jeito. Tá? Esse é o jeito mais comum da gente fazer, mas não é o jeito que funciona. Então, eu vou deixar essa lateral 2 apagada aqui, essa é errada, e a lateral 2 certa tá aqui. Qual que é a diferença que eu vou fazer? Lembra que eu mostrei o retângulo ali azul, né, que é a área original, que aí foi cortada com a máscara de recorte. Na verdade, ela foi ocultada, né, então eu não consigo ver os outros elementos, mas se eu der dois cliques aqui, eu consigo visualizar que existe toda uma série de outras informações gráficas que estão dentro dessa... fora, na verdade, né, desse retângulo que foi cortado. Então, o que eu preciso, na verdade, é que o meu símbolo, ele não tem esse tamanho grandão todo que tá ali. Eu preciso que ele seja só do tamanho aqui da minha face. E aí, pra isso, como eu não vou mais mexer, como já tá no tamanho definitivo, e veja, esse aqui não vai poder ser ampliado depois, ele tem que tá no tamanho final já, eu vou vir aqui em objeto, rasterizar. Boto aqui resolução alta, tá, aqui posso deixar, se eu tiver transparência, boto transparência, se não, deixa com plano de fundo branco, ok. O resto deixa padrão, tá. Agora, ó, se eu clico aqui, tá do tamanho da face. E assim eu vou criar um símbolo certo. Então, essa aqui vai ser a lateral 2 certa. Opa, lateral 2 certa. Você viu, vou botar de novo aqui, só pra você visualizar, que tem uma série de opções aqui pra criação do símbolo. Isso aqui são coisas que não vão fazer muito sentido pra gente, tá, eles vão fazer mais sentido se a gente fosse usar isso pra importar pro flash, que não é o caso, então, tanto faz, pode deixar isso aqui no padrão. Então, vou cancelar. Então, tem dois símbolos aqui, tem o símbolo lateral 2 errada e lateral 2 certa. Agora, eu vou voltar no meu objeto tridimensional que eu criei inicialmente, tá. Tá aqui ele, vou deixar só ele visível pra gente. E, ou revolução, se foi o caso. E agora eu venho em mapear arte, aqui que a mágica acontece. Nesse mapear arte, antes de tudo, eu quero que você não faça uma coisa, mas não aperte essa opção aqui de aplicar sombra à arte, a menos que você tenha um computador bem poderoso. Porque se você colocar isso agora, com a visualização ativa, vai travar, não vai ser legal. Então, não faça isso, tá. Eu não vou fazer aqui. E a ideia é que agora ele conseguiu identificar diferentes superfícies no seu sólido, e você vai poder aplicar a arte, digamos assim, né, o projeto gráfico a cada uma dessas superfícies. E tá aqui, ó, símbolo. Então, por isso que a gente criou símbolo, porque vai tá aqui o seu símbolo. Eu tô agora com a parte da frente, então vou procurar aqui, frente. Olha aqui que legal. Já tá bem direitinho, né. Na verdade, tá quase bem direitinho. Isso porque essa embalagem aqui eu tinha feito inicialmente com aquele... Aquela diferençazinha, acho que ele tinha dado 95 milímetros e eu tinha deixado 94, quase 95. Então, eu vou botar aqui, ajustar as dimensões, porque vai ser um ajuste tão mínimo que nem vai ser notável a distorção, tá. Mas o certo é que você já faça bem direitinho no tamanho final. Então, tá aqui, já tenho a frente. Ó, agora eu tenho que selecionar a próxima superfície. Meio chatinho esse tipo de escolha, mas tudo bem. Vamos lá, então, agora é a parte do fundo. Então, cadê? Eu não criei o fundo, não criei o fundo, esqueci de criar. Não tem problema, depois eu crio ele, vou fazer o restante. Ele agora colocou... Ó, vou pegar essa lateral aqui, porque agora eu vou mostrar pra você o erro que eu comentei, tá. Não sei se aqui seria lateral 1, lateral 2, mas serve pra mostrar pra você. Então, se eu coloco a lateral 2 certa, na verdade nem tá certa, tá vendo que ele já veio invertido. Eu posso vir aqui, girar, só que essa visualização é bem ruimzinha, tá. Então, vou aumentar a janela ali, segurar o shift pra girar certinho 90 graus, porque se eu girar livremente, pode ser mais difícil fazer esse ajuste. Então, ok, apliquei, tá aqui aplicado. Isso com aquela opção, tá aqui, com aquela opção lateral 2 certa. Agora, se eu tivesse a lateral 2 errada, olha o que que acontece. Na verdade, tá vendo que aqui não tá nem aparecendo a opção de girar? Porque a lateral 2 errada, ela não é composta só por esse aqui. Olha só, na hora que eu arraso pra cá, eu consigo ver. Na verdade, ela começa lá no fundo, com uma região que não tem informação, que ela tá invisível. Olha só, eu teria que girar isso a partir daqui. Assim, seria muito difícil. Na verdade, eu nem consigo fazer direito com essa janela. Eu não consigo girar um objeto tão grande, não funciona muito bem. Então, lateral 2 errada não deu certo. Eu preciso realmente que o objeto tenha o formato aqui da minha face. Ela não pode ser um objeto maior, ou seja, criado com uma máscara de recorte e mantido dessa forma. Tem que ser criado pela máscara de recorte, mas depois rasterizado, tá? Vou cancelar. Aliás, eu vou voltar naquela, na lateral 2 certa. Tá selecionado. Aqui, pronto. Agora foi. Agora atualizou. O que mais? Eu tenho a parte de cima. Vamos lá. Cima. E se tiver errado, né, também é só você pegar aqui e girar da mesma forma, tá? E se tiver ruim de girar, porque como eu falei, é meio esquisito essa opção de girar, você pode voltar no próprio símbolo e girar o próprio símbolo ali pra criar o símbolo. Então, é outra opção também. Eu tenho, então, faltou a lateral 1, faltou a parte do fundo, foi isso? Acho que faltou a parte do fundo. Eu não vou criar tudo agora, eu vou manter só essas aqui a título aqui de exercício, mas eu vou dar um OK. E se eu girar o meu objeto, olha que legal, eu consigo ver em diferentes ângulos, eu consigo ver aqui a minha embalagem facilmente. Então, isso ajuda bastante. Eu consigo fazer um ajuste também de perspectiva, então, pra dar uma ideia, uma noção de perspectiva, isso é bem legal. Isso fica um pouco esquisito mesmo, né, se não tiver essa distorção. E, agora, eu vou mostrar o que eu falei pra vocês não fazerem, que é aplicar o sombreamento. Ó, eu vou fazer o seguinte, antes de mostrar, eu vou deixar essa embalagenzinha aqui, copiar, vou colar, e vou editar nessa outra, tá? Pra vocês notarem a diferença. Eu, primeiro, eu vou desligar a opção de visualização, porque eu não quero travar o meu computador. Então, eu vou vir aqui em mapear a arte, vou colocar agora aplicar sombra à arte, vou dar um OK, e vou dar um OK. Agora, vai criar, tá vendo, o sombreamento, mas sem travar. Se eu tivesse criado ali na hora, talvez tivesse travado. Talvez no seu computador trave, talvez não. Se você quiser correr o risco, salva antes e tenta ver se você consegue fazer mapeamento com sombra sem travar. Mas, se você não gostou desse resultado, você pode sempre voltar aqui na aparência, né? Você pode editar aqui as configurações do tipo de sombreamento. Então, tanto, vou botar aqui um sombreamento difuso pra você ver a diferença. Não foi muita diferença, né? O ideal seria botar um lado a lado, um difuso, um plástico aqui pra você perceber. E eu consigo também, que é legal, alterar a posição da iluminação. Então, isso aqui pode ajudar você a criar a iluminação que deseja. Mas, aqui é teste, é você pensar o que você quer fazer, testar, mexer nas configurações, vou aumentar um pouquinho a luz ambiente aqui. E aí, você vai experimentando mesmo, tá? Olha só, você viu que eu tava editando? Tava editando fora, não tinha selecionado. Agora, agora foi. Pode acontecer. Às vezes, a gente clica aqui e vai na aparência, mas tenha certeza que tá selecionado. Senão, pode ser que não vai funcionar direitinho, tá? E é basicamente isso. Essa é a renderização através do Illustrator. É uma renderização pra objetos simples. Mas, ela quebra um galho. Principalmente, quando for fazer uma série de alternativas, né? De uma mesma embalagem. E outra coisa, se você quiser... Vou voltar aqui. Se você quiser mostrar outras faces, não esqueça que você vai ter que colocar a parte gráfica nessas outras faces. Eu não coloquei no fundo. Olha só, tá vazio. Então, não dá pra mostrar assim. Eu teria que voltar e colocar realmente pra poder ficar legal. Tá? É bom que ele sempre mostra aqui, azulzinho, qual que é a face da frente, né? Como referência. Ó, não tava selecionado de novo, tá vendo? Então, coloco aqui na frente como referência. Isso me ajuda a fazer o posicionamento. Se a gente fosse fazer... Vou só mostrar um exemplo aqui. Com a extrusão. Se eu fosse fazer uma garrafa, uma coisa assim. Então, vou fazer uma garrafa bem rapidinho pra você. Vou fazer... Pera aí. Aqui. Só um perfil, na verdade, né? Então, cadê o Pathfinder? Tá aqui. Digamos que eu tenha essa... Que seja uma garrafa. Tá bem meia boca, tá? Acabei de fazer só pra exemplo mesmo. Então, o perfil da garrafa. Vou vir aqui em efeito 3D revolução. Revolução. Tenho aqui uma garrafa. Mesma coisa. Girar, tal. Mesmo que eu mostrei antes, tá? Eu vou tirar a visualização... Não, vou botar... Deixar a visualização. Vou mapear a arte. Vou deixar sem aplicar a sombra a arte. E vou mostrar que aqui a gente também consegue... Colocar gráfico, né? Colocar aplicação de gráfico. A embalagem. Isso aqui é mais complexo. Quando a gente trabalha com revolução. Ele pega elementos menores. Aqui eu consegui, tá vendo? Pegar a parte principal, assim. Onde teria um rótulo, por exemplo. Isso não foi feito pra esse produto, tá gente? Não vai ficar legal. É só título de exemplo mesmo. Mas digamos que eu colocasse isso aqui. Não tá aparecendo. Tá vendo? Por que que não tá aparecendo? Talvez ele esteja pegando... Deixa eu deletar aqui. Deixa eu tirar, na verdade. Não botar nenhum. O que acontece? Às vezes ele pega a parte de dentro. A parte interna da garrafa. Como eu comentei... Ó, vou tentar aqui de novo. O mapeamento de arte na revolução. Ele é mais enrolado, tá? Ó, agora apareceu. Tá vendo? Agora tá aqui. Tá tudo errado, né? Tá fora ali do... Deixar de cabeça pra baixo. Enfim, mas como eu disse, não foi feito pra esse objeto. Ele foi feito pro outro. E eu só tô trazendo aqui como exemplo. Vou deixar assim mesmo, tá? Só pra você ver. Então, vou dar um OK. Tá aqui aplicado também ao meu objeto tridimensional feito por revolução. Essa foi, então, a nossa aula sobre renderização com o Illustrator. Como vocês viram, não é um processo difícil. Ele dá mais trabalho do que dificuldades. E o resultado dele não vai ser de um rendering fotográfico, né? Pelo menos não quando você trabalha apenas com o Illustrator. Você pode trabalhar o Illustrator em conjunto com outros softwares. Com o Photoshop, por exemplo. Pra ter resultados melhores. Mas só com o Illustrator já é possível fazer bastante coisa. E o que é mais legal, já é possível permitir girar uma embalagem. Então, visualizar diferentes faces, diferentes perspectivas. E isso é muito bom. Isso te ajuda a ter uma ideia melhor do produto, a mostrar melhor o produto. Então, se você pretende fazer uma série de alternativas, então, mostrar diferentes alternativas, o Illustrator acaba sendo uma boa ferramenta pra isso. Mas é uma primeira possibilidade de renderização. A gente ainda vai ver mais algumas possibilidades nas próximas aulas. Espero que tenha aproveitado. Tente exercitar isso agora. Um abraço e até a próxima semana. Um abraço e até a próxima semana.